É verdade que aos 15 minutos o Benfica já poderia ter ganho 3 a 0 em relação à equipa da Académica, a equipa da Académica também não tem nada a ver com o assunto mas o que se passou hoje aqui foi uma vergonha duas penalidades que, uma fora da área do Maxi, a outra do Garay era falta, se fosse no basquete de bola era falta ofensiva portanto aquilo que eu tenho para comentar é que poderíamos sair daqui porque jogámos para isso, jogámos o suficiente para sair daqui com 3, 4 golos em relação às oportunidades que tivemos agora o que nos condicionou exatamente foi isso foi a arbitragem, nos pôs sempre numa situação desfavorável numa situação sempre a correr contra o prejuízo e pronto, e contra isto não há factos, os factos são visíveis e o que é verdade é que depois do Benfica ter feito um excelente jogo aqui sou a equipa da arbitragem, neste caso o árbitro não teve bem, não teve bem porque dou os parabéns quando estão bem mas foi dois lances que ajuizou mal e que tirou-nos a possibilidade de termos vencer dois aqui Obrigado Jorge Jesus Obrigado Omar